Olá a todos! Sejam bem-vindos, amigos do sexto ano! Meus alunos, é o seguinte, hoje a nossa aula de informática número 26 nós vamos continuar trabalhando com as ferramentas do capítulo 8 como nós temos várias ferramentas nesse capítulo então a gente está sempre exercitando esses tipos de ferramentas existentes pois são ferramentas de nível principal que nós utilizamos no dia a dia de um trabalho escolar de um trabalho de quem faz uma faculdade ou então em um local de trabalho dentro de uma empresa e uma das ferramentas hoje que a gente vai estar fazendo é uma prática, no caso é sobre os efeitos de marca d'água em um documento a gente pode adicionar marca d'água quem não lembra, a marca d'água é uma foto com uma transparência que fica por trás do texto essa imagem vai ficar por trás do texto e para a gente fazer esse tipo de imagem por trás do texto eu trouxe aqui para vocês o seguinte eu tenho aqui um texto, certo? que eu peguei na internet, um texto qualquer lembrando que a prática de vocês o tema do trabalho é o que? é a história, certo? dos computadores portáteis a história dos notebooks, né? no caso, ou então a história dos computadores portáteis eu vou estar colocando esse tema também lá na agenda não esqueçam que vai estar lá na agenda também e aí, quando vocês forem iniciar esse trabalho primeiro, façam a capa eu quero ver capa, ok? e aqui, dentro do conteúdo, certo? vamos supor que esse daqui é o conteúdo a capa, vocês sabem que a capa vocês precisam colocar o nome da escola em cima, né? isso tudo aqui no computador ou então no tablet ou então no celular e aí, vocês fazem a capa em uma página e na página seguinte vocês vão estar fazendo, né? o levantamento, a pesquisa desse conteúdo e o tema é a história dos computadores portáteis certo? e como na história dos computadores portáteis existem várias imagens, ok? essas imagens que foram que durante a sua pesquisa forem aparecendo e você quer colocar essa imagem dentro de um texto, certo? você vai ter que fazer o seguinte você vai primeiro, certo? aqui, eu já tenho um texto que eu selecionei um texto qualquer que eu selecionei na internet aí, por exemplo deixa eu ver aqui opa, sem querer eu cliquei aí, é o seguinte eu tenho aqui, por exemplo essas imagens isso é um computador portátil antigo eu vou salvar ou para me salvar uma imagem todo mundo sabe eu vou fazer aqui essa clica com o botão direito em cima da imagem opa, sem querer eu cliquei errado só um minuto, pronto botão direito em cima da imagem clica em salvar né? salvar imagem aí aqui você vai escolher o canto onde você vai salvar essa imagem eu vou escolher aqui imagem, certo? aqui a pasta selecionei a pasta e aqui eu vou deixar esse nome aqui compacto clico em salvar pronto vou salvar mais uma imagem vou salvar esse computador portátil aqui certo? estranho né pessoal os computadores portátil no início vou salvar também vou salvar aqui dentro da pasta imagens pronto e agora eu vou fazer o seguinte eu vou aplicar essas imagens dentro do meu texto do meu documento certo? para mim fazer isso eu vou fazer eu vou aqui no Word certo? prestem atenção nos passos aí estando aqui no conteúdo que eu pesquisei por exemplo eu quero deixar uma imagem por trás desse parágrafo aqui ok? eu vou fazer assim venho até inserir imagens aqui nessa lista né? aqui ó na pasta eu venho aqui ó imagens elas vão estar aqui ó na pasta imagens aqui eu tenho o que? eu tenho essa imagem e tenho essa imagem aqui que eu peguei na internet agora para mim inserir ela eu clico em cima dela uma vez e clico em inserir veja que a imagem ela vai aparecer para mim certo? aqui ó dividindo o texto ok? para mim deixar ela por trás do texto eu basta eu fazer o seguinte eu clico com o botão direito em cima aqui ou então venho aqui ó quebra de texto automática e escolho a opção atrás do texto olha só aqui ó atrás do texto essa opção também ela está disponível com o mouse ok? por exemplo clico aqui ó em cima da imagem com o botão direito do mouse aí vai aparecer quebra de texto automática e eu escolho através ou é através do texto ok? escolhi veja que a imagem certo? a imagem ela está atrapalhando a minha leitura ó ah tio mas aí eu posso mudar a cor do texto até pode só que ainda vai continuar não vai continuar elegante então você pode fazer o seguinte você pode com a imagem aqui marcada né veja que ela está selecionada ó porque senão não estava aparecendo essas bolinhas ao redor e vocês sabem que aqui eu posso aumentar e diminuir o tamanho da imagem certo? e aí eu posso vir aqui ó em cor certo? depois que eu deixei a imagem por trás do texto eu venho aqui até cor e aqui em cor eu vou escolher uma opção qual seria essa daqui ó certo? essa daqui esse cinza certo? por que? porque o cinza ele vai dar pra mim uma visão da imagem que existe e também ao mesmo tempo vai deixar é a leitura do meu texto agradável certo? por isso que a gente usa essa escala cinza quando a gente deixa geralmente uma imagem por trás do texto certo? é aí aqui ó pronto eu escolhi veja que se eu arrastar a imagem ela vai se adequar sempre atrás do texto vou adicionar mais uma aqui né que é pra gente ver como é que funciona direitinho clica em inserir imagem aí aqui é eu vou escolher esse segundo computador portátil né antigo vou escolher ele cliquei em cima dele uma vez e inseri pronto ele apareceu aqui pra mim ó dividindo todo o texto só que eu não quero que ele faça essa divisão eu quero ele por trás do texto aí eu venho aqui ó botão pode ser botão direito do mouse quebra de texto automática e escolho através do texto pronto a minha imagem agora ela já circula somente através do texto certo e aí eu posso fazer o que pra mim deixar o meu texto visível como eu falei né eu venho em cor e escolho a cor eu posso até escolher outra cor também que deixe pelo menos o meu texto com a visibilidade boa pra leitura tá bom eu posso escolher outra cor veja que eu estou mudando as cores certo não tem problema o importante é que a pessoa que vai fazer a leitura do texto consiga ter uma uma boa visão certo do texto com a foto por trás do texto ok turma então vou escolher esse daqui esse cinza também certo posso escolher também aqui esse outro um pouco mais forte um cinza mais forte certo com a tonalidade mais mais forte então e aqui nessas bordas quando eu posiciono o mouse eu posso arrastar a imagem para onde eu quiser tá bom lembrem disso também eu posso também aqui clico seguro e arrasto deixar essa imagem um pouco mais aqui meio inclinada ok não tem problema bom então vocês usem a criatividade certo e construam um trabalho prático onde essas imagens elas vão estar dispostas por trás do texto ok turma esse é o nosso trabalho prático também vai estar sendo acompanhado de um TD certo onde esse TD é referente ao assunto sobre as ferramentas e a resposta das perguntas no TD por favor não coloquem que eu não eu não aceito como resposta todas as ferramentas ou então as ferramentas que eu usei não coloquem respostas assim isso não é resposta certo faça uma resposta completa ok e com certeza vocês sabem muito bem fazer uma resposta completa certo turma deixa eu retornar aqui ao meu slide então como eu falei tem atividade no TD e tem atividade prática ela vai estar disponível lá o link na agenda também para vocês fazer o envio da atividade prática combinado então uma boa atividade a todos uma ótima semana e até a nossa próxima vídeo aula tchau tchau